A Polícia Militar teve conhecimento através do Conselho Tutelar Local de que uma criança aqui no município estaria sofrendo abusos sexuais por parte de uma pessoa que convivia com a família. Então, desse fato, foi registrado o boletim de ocorrência encaminhado à Polícia Civil no município de Porto dos Gaúchos e, posteriormente, já no período noturno, a avó da vítima ligou novamente no quartel informando de que o suspeito estaria na cidade de Novo Horizonte e que teria ligado dizendo que estaria indo em sua casa. E a mesma solicitou que a Polícia Militar intervisse, porque alguns familiares já estavam sabendo, a menor já tinha contado por familiares, a família estava revoltada com o caso, e que se a polícia não tomasse alguma providência, familiares poderiam fazer algo com ele e agravar a situação. Então, a Polícia Militar fez rondas, conseguiu localizar o suspeito, encaminhou à Delegacia de Porto dos Gaúchos, onde ficou detido, o delegado solicitou a prisão preventiva, o juiz decretou a prisão preventiva e o mesmo está aguardando a solução do caso pela equipe do Dr. Albertino. Ele resistiu à prisão, confessou os delitos? Não, ele não ofereceu resistência, permaneceu calado, disse que teria algumas conversas no seu celular, o celular também foi encaminhado à Polícia Civil, para que o delegado tome as demais providências, e ele disse que nesse celular teriam algumas conversas com a menor. A família soube informar por que essa criança não fez a denúncia antes, a gente sabe que há meses aconteciam esses fatos. Sim, segundo informações da própria criança, ela recebia alguns agrados e também era ameaçada de morte e também o suspeito fazia ameaças aos demais familiares. Alguma outra informação que ele tem envolvimento em outros casos? Algumas outras informações que estão sendo checadas também, de possíveis outras vítimas, ou outra vítima, a equipe do delegado junto ao Conselho Interar estarão buscando essas informações para que sane todas as dúvidas, qualquer suspeitas serão checadas pela equipe. Importante a população também ficar atenta, que qualquer tipo de desconfiança nesses casos, para evitar que venha acontecer, comunique a Polícia Militar e o Conselho. Sim, atitudes suspeitas são percebidas por vizinhos, por próprios familiares, equipe nas escolas, os professores que convivem com essas crianças podem estar percebendo algumas atitudes suspeitas, alguns comentários entre os colegas e dessa forma eles podem estar passando diretamente para o Conselho Telar, ou Polícia Civil, ou Polícia Militar, ou Ministério Público, o meio que achar necessário informar. Mas seria interessante que as pessoas observassem o comportamento das crianças, a atitude de um adulto para com essas crianças.